Fala galera, vou finalizando com mais um videozinho comentado para vocês. Estamos mais uma vez aqui no Belo Filho 2042. É muito tempo eu não gravava video assim né, conversando com vocês, porém estamos aqui no 2042 no Portal, experimentando Milsim. E o que que é Milsim? É a junção das palavras Military Simulation. Pode ver aí que não tem HUD, não tem minimapa, não tem nada. Multiplicador de dano é aumentado. E não tem revive, morreu, morreu. É igual o Drago. Não tem o que fazer. E eles tentaram simular né, isso aqui. Essa experiência no Belo Filho 2042 através do Portal. Quem está acostumado a jogar esse tipo de jogo, tem vários jogos que fazem isso, que entregam essa experiência né. Jogos que são propícios a jogar mais, que entregam mais a experiência de simulação com relação a esse tipo de gameplay de jogo. O arma 3, o cara caiu aqui mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É claro que quem joga esse estilo de jogo né, Milsim. Para o Battlefield 2042, para cá está faltando um monte de coisa, principalmente. VoIP. É imprescindível que se tenha VoIP. VoIP. Para jogar esse tipo de jogo. Você tem que falar com o time né. Outra coisa, alternância no modo de disparo. Como o multiplicador de dano aqui está aumentado. Né. Então. Como o multiplicador de dano aqui está aumentado. É. A gente morre muito rápido. E uma bala suficiente para você matar o cara. Então. Quando a gente tem alternância de modo de disparo, você não precisa ficar controlando o dedo. É um tiro por vez e você consegue matar o cara entendeu. Então. Olha a galera correndo para os objetivos. Isso aqui é tudo. E tem que identificar os caras pelos uniformes. Senão dá PK. Então. Eu sinto falta de alternância da moda de disparo. do lado do nosso time. Tem um cara ali ó. Detalhe também. Servidor gringo né. Olha o meu ping. Que tristeza. Que tristeza. Então para quem está procurando uma experiência hardcore. Ai. Sem HUD. Chamado Milsim. Battlefield 2042 dá para brincar. Não é bem. Milsim como a gente tem no. Como a gente tem no. No arma. Ó. Tomei no cu. No arma. Ou no squad né. Que são. Jogos mais. Propícios né. Para esse tipo de jogo. Já acabou. Foi rápido. Mas. Dá para ter uma ideia de como. É. E como seria. Vamos jogar mais uma. É fundamental que se tenha VoIP nesse modo de jogo cara. Que a gente tem que se comunicar com o time. Com o esquadrão. E né. É. O BF. 2042. Não tem VoIP. Coisa primária que deveria ter desde o lançamento. Né. Não tem. Botar o silenciador. A gente precisa rechaçar o inimigo setor por setor. E destruir os objetivos deles no caminho. Andem. Bíblos. Bíblos. O que oPO. Coisa primária. Vamos falar. Bíblos. Essa mão de rara. As pared das negras do inimigo. Com apl OPO. O Executive. Inv жиз guarantee aetron pela invasão. Aplotou para fazer uma bomba. Aplotou para fazer uma comida aí. Aplotou para fizer那么ственно. Aplotou para fazer uma batida com a banca de subs. E tem que ter cuidado, porque tem... tem team kill aqui, tá? O cara passar na frente na hora que você der uma bala, você mata ele. Nossa senhora, o tanque foi pro saco. Nossa, o Humvee avançou. Vou tentar... Tem sniper. Ah, e a quantidade de sniper é limitada, tá? Chega pra cá, chega pra cá. Ó, a gente consegue levantar os caras, mas não tem... Regeneração de vida. Deixa aí daqui, senão vou acabar dando uma bala nesse maluco sem querer. Alguém tivesse uma fumaça pra jogar aqui na frente seria o ideal. E é assim mano. Tá vendo como é que faz falta o... Disparo único. Seleção de rajada pra... Pra disparo único. Avançando amigo. Chega, chega, chega. Chega junto, chega junto. Fatiu, passou. Boa. Não tem contador de munição, então tem que tomar cuidado que pode ficar sem munição. Nossa senhora. A capa negativa aqui, eu vou morrer. Vai helicóptero, dá o suporte aí. Tem que jogar assim mano. Já perdemos metade dos nossos recursos. Nossa se explodir o helicóptero bonito ali agora. Tá vendo se eu tivesse modo de disparo aqui? Vai, 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 vai. Ei, me ajuda aqui. Vou morrer. Ai ai, vou morrer. Peraí tripa. Tamo ficando com poucos reforços de combate. Consegui encostar aqui. Ó, não mata mano. Eu matei burrita velho. O ping não ajuda. Eu tinha matado aquele cara ali. Aham. Sim. Eu tenho um deles. 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 Acabou. 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 Recuar. Perdemos essa. A partida é muito rapidinha. E Shank aumentar o tempo fica melhor se fosse o tempo maior de partida. Muito rápido. É isso, guys. Aí é um pouquinho do modo 1000. Eu vou ver se eu acho um servidor um pouco melhor do que esse aqui. Com um ping mais... Um pouco menos agressivo. Abaixo de... Abaixo de 200, né? Mas... É isso. Meu squad ainda foi o... Segundo. Beleza. Curtiu aí? Coisinha diferente, né? Pra ver como é que é o esquema aqui. Do Battlefield Portal. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like aí. Compartilha com os amigos. Se não for inscrito, se inscreve pra ver mais vídeos como esse. E é isso. Eu venho nessa. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.